Hoje começa um novo programa da Freespeech TV, o Fanáticos. Nele nós vamos mostrar fãs de diversos assuntos, carros, esportes, colecionadores de objetos. E hoje você vai conferir fãs de Jonas Brothers. Foi na Disney, em 2007. Foi o clipe que eles fizeram pro Mogli, a regravação da música do Mogli, e aí olhei, eles eram super novinhos, e eu pensei, parece legal. E daí depois eles foram lançando músicas, músicas. Aí eu lembro de ver a propaganda do CD do Jonas Brothers na Disney, e daí passavam os nomes das músicas. Nossa, eu lembro que eu vi o Wayne Loomine, e eu falei, nossa, essa música deve ser maravilhosa. E daí quando eu fui baixar, a ideia era minha favorita até hoje. As músicas deles cresceram muito, assim, desse ano que eles estão parados até agora, e tem muito mais sentimento, e eles cresceram como músicas. Eu acho que o que mais me emociona, desde sempre, é o When You Look Me In The Eyes. And tell me that you love me, everything's alright, when you're right here by my side. And I won't let go too wasted, forget the taste, I'm gonna drink the all. Foi no do Niki, em 2011. Daí a gente foi na Passagem Song, a gente ficou na Grazi. Daí ele ficava olhando. Olhando pra nós e fazendo esse tipo de música. É, ele era demais. Escolhendo as músicas que a gente pediu, e eu tipo, ai, Jesus, ele tá nos membros. E faz seis, sete anos que a gente gosta, e eu não conseguiria me perdoar se eu pensasse, tipo, ai. Se eu tivesse a oportunidade, não posso. É, sabe, foi uma oportunidade que apareceu, e foi tipo, ok, eu vou ter que pagar isso aí de algum jeito, e eu vou ter que conhecer. Esse é o único jeito que eu tenho é de conhecer eles. Sério, não dá pra acreditar ainda. Eu só vou acreditar quando eu chegar e encostar nele, e dizer, ai, meu Deus, produção de verdade. E daí sim, eu vou chorar, eu vou gritar. A gente só ficou perto e já foi muito, muito forte. Agora que a gente vai, realmente, falar com eles, e olhar nos olhos deles, assim, tipo... Olha, nossa, sério, olhar nos olhos do Diogo, meu Deus, eu volto a morrer. É menos de um minuto. Nós não ligamos a pé. Milésimo de centésimo de segundo. Não importa de onde tem um cor, vai durar o infinito, eu vou lembrar pra sempre. É, vou lembrar pra sempre. Vou contar com meus filhos depois. Acho que nada vai superar o momento que eu falar com eles. O programa de hoje fica por aqui. Para as meninas, uma boa viagem, e a vocês, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.